Olá amigos do canal O Dispensable, continuando com a série Cidades Portuguesas, hoje vamos falar de uma cidade de Coníbriga, para ser mais preciso o que restou dela. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevam em nosso canal e também deixem o seu like. Bem, então vamos lá. Pode não ser tão grande como Pompeia ou estar tão bem preservado como Herculano, mas a cidade de Coníbriga é uma das mais interessantes ruínas romanas que podemos encontrar no mundo. Não, acredito. Coníbriga, como povoação, data de antes da chegada dos romanos a Portugal. Originalmente foi ocupada pelo Celta, mas estes deixaram poucos vestígios. As ruínas da cidade que atualmente podemos visitar foram obra dos romanos que chegaram a esta região no século II a.C., durante o reinado do Imperador Augusto. Bem posicionada na principal rota comercial entre Lisboa e Braga. Esta cidade floresceu e transformou-se em uma próspera metrópole. Estima-se que, no seu apogeu, durante o século I d.C., a população de Coníbriga tenha chegado aos 10 mil habitantes. A medida que a cidade se desenvolvia, maior era o número de edifícios importantes. E por isso que hoje podemos encontrar vestígios de um fórum, banhos termais, de um templo e de um aqueduto. Todos agora em ruínas, mas ainda capazes nos fazer imaginar como eram quando serviam a cidade em toda sua grandeza. Hoje restam apenas três pilares e meio do fórum de Coníbriga, mas é o suficiente para termos uma ideia de como ele pode ter sido impressionante. Nos caminhos que saem da praça principal, podemos ver os restos das casas pré-romanas. Apesar de séculos de exposição, os mosaicos dos pisos, desprotegidos dessas casas, como a casa da suástica, a casa dos esqueletos, ainda mantêm a sua forma e cores vivas. Também existe um grande muro de defesa inacabado, que também conta um capítulo muito importante da história de Coníbriga. Também vale a pena conhecer o Museu Monográfico de Coníbriga, que fica no local e tem modelos e ilustrações que ajudam os visitantes a terem uma ideia mais clara de como seria a cidade no seu apogeu. Além disso, há uma exposição com peças recuperadas durante as escavações arqueológicas, como moedas, joias, mosaicos e esculturas. Essa cidade romana de Coníbriga é um dos sítios arqueológicos mais ricos de Portugal. Bem, onde fica Coníbriga? Coníbriga fica a 2 km de Condeixa à Nova, no distrito de Coimbra, na região centro de Portugal, a uma distância de apenas 17 km de Coimbra e pouco mais de uma hora de viagem do porto, e pouco menos de duas horas de Lisboa. Essa cidade, localizada na província romana da Lusitânia, é o melhor e o maior conjunto de ruínas romanas portuguesas, e também o mais valioso e mais bem preservado achado arqueológico de Portugal. Impressiona muito pela sua dimensão e beleza.